Se liga que o vídeo vai ser no pelo. Vai, 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 vai. Comentem abaixo se vocês querem um vídeo entrevistando o Alan Cabeça. A viagem que ele fez para o Salvador. Fala aí galera, beleza? Chegando aqui na praia, dá uma olhada na vala, vê como é que tá. Dois dias sem olhar, dois dias não, né? Sábado eu surfei na Barra do Saí, ontem eu não surfei e domingo eu surfei na Praia Brava, em Matinhos, com o Matheus. Até que enfim eu lembrei, o cabeçudo aqui lembrou de passar no Matheus Camargo e comprar isso aqui, ó. O parafuso pro meu quilhão. Só que eu ia cair com o pranchão se não tivesse onda, mas pelo que eu vi aqui tem umas ondas sim. Eu vou cair de pranchinha hoje e se zerar eu caio de pranchão amanhã. Tem uma brincadeirinha, acho que não vai rolar queda de pranchão. E tô com uma cara de destruído, mais do que o normal. Tenho dormido razoavelmente bem, seis horinhas, tá dando pro gasto. A few moments later. Gente, é muito irresponsável, né? O carro de entrar no carro, daí eu olhei a câmera ali atrás. E agora? Pego, pego, não pego, pego, não pego. Eu tô muito acostumado a fazer isso, a pilotar, ó. Isso eu ensinto ainda. Agora eu coloquei a cinta porque eu acabei de sair e peguei a câmera. Mas posso, por esse costume, urgente, urgente. Olha aí, meus pais acabaram de acidentar. E dizem que quando você tá com alguma coisa na mão, tipo, o celular é pior que tá bêbado, né? Ai, que saco de som. Tem, tem? Tem, mas tá meio fraco ali, cara. Meio gordo? Meio gordo, tipo, bem. Ah, acho que eu vou do pranchão, então, né? Fala, mãe. Fala, valeu, amor. Vai dar? Acho que eu vou, vou, vou. Vai lá, falou. Edenilson, Edenilson, Edenilson. Olha quem chegou aí pra mais uma queda, lanceira. Esquentaram esse frio aí, né? Cara, minha parafina tá ruim, cara. Essa parafina aí... Não, não, pode passar essa aí. Essa parafina aqui, cara, tá desde El Salvador, velho. Tô com pena de tirar... Cara, a tua, eu acho que tá igual a minha, cara. Dura. A gente tem que comprar uma parafina pra verão, cara. A minha parafina é muito dura. Cair no pelito hoje, sendo solidário a esse cara aqui, ó. Porque ele falou que ia cair no pelo. Eu falei, não, eu sou parceiro. Não, não, não tá... Não vai ver a água lá na hora que a gente chegar. Eu quero um beijinho fechado com você, amor. E toda vez que você vai, o mundo... O Motinha sumiu. O Motinha falou que ia passar ali em casa, nada. Vamos dar um cu por cabeça? Olha quem vem ali, rapaz. Vamos, baitola. Olha, esse desíbe, cara. Vamos, seus encaralhados. Porra, tá com frio. Alan comparecendo aí. Porra, até que enfim, Alan, cara. Saudade, Alan. E aí, irmão, beleza, cara? Só, cara. Aí, na boa? Beleza, beleza. Beleza. Só. Ó, ficamos ali esperando o tu, cara. Tu veio pela última ali? Eu vim pela última, mas passei reto, cara. Sabia que tu tá atrasado. Ah, tá, tá. É, eu olhei, falei. É, 4h31. Falei, ah, vamos, cara. E eu e o cabeça estamos muito ferrados. Porque tá merrequinha e tá demorado pra caramba. Eu vim de pranchinha porque o Ed falou que dava pra dar. Se ele falasse que tava assim, eu tinha vindo de pranchão. Peguei o parafuso pra colocar o quilhão no pranchão. Cara, vai ser irado. É, o caramba, cara. Rodalho, Tibum, aqui igual Alan. Dia mais gelado. E aí, o cabeça no pelo. Opa, até aqui entra uma. Dale, dale. Não sei se ela já tava bem gelada e eu tava caindo de deslilho. Congelou minha boca, inclusive. Não sei se ela já tava gelada. Eu não tava sentindo tanto porque eu tava deslilho. Ou se agora gelou mais do que já estava. Caramba, tá sinistro. Tá caindo pelo. Tentar pegar o máximo de onda que eu puder agora. Daqui a pouco vai congelar o quadril aqui, ó. Daí já era, esqueça. Valeu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aproveitar pra pegar as ondas. Daqui a pouco vai congelar a perna. Comentem abaixo se vocês querem um vídeo entrevistando o Alan Cabeça. A viagem que ele fez pra El Salvador. Devia ter trazido pranchão mesmo. Nessa merrequinha aí, pranchinha não anda. Vamos cantar essa música pro verão, cara. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Olha esse sol aí atrás. Não dá saudade do verão. Porra, cadê aquela água quente, aquele clima agradável. Daí. Dessa vez eu vou gravar o Brasil que eu quero e vou mandar. Outra vez eu gravei e esqueci de mandar. Perdi o vídeo, sei lá. Meu nome é Jean Silva. Eu sou de Pontal do Paraná. E o Brasil que eu quero é um país mais justo. Ai. Ai, que dor. Corta. Ai, 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 ai. Meu nome é Jean Silva. Paulo de Pontal do Paraná. O Brasil que eu quero é um país mais justo e com mais oportunidade pra todo mundo. Obrigado por participarem aí. Pegue a saideira. Tô congelando. Meu dedo já tá azul de novo. E aí e aí E aí I'm gonna smile and say I hope you're feeling